Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá ligado? Chegando na área e dessa vez não vou conseguir disfarçar esse sorriso no gosto, é porque a gente vai falar do meu maior ídolo nesse elenco do Atlético. Aí vocês podem pensar, ué, a capa não tá o Abner? A gente vai falar de Thiago Heleno, a gente vai falar de Santos, a gente vai falar de Nicão, véio, não, a gente vai falar do Abner mesmo e esse garoto, o moleque é mais novo que eu, deixa eu ver quantos anos o Abner tem aqui, cara. O Abner é mais novo que eu, eu só tenho certeza. Abner Vinícius. O Abner Vinícius tem 21 anos, ele é bem mais novo que eu. O Abner Vinícius tem quase a idade do meu irmão Manu, mas é um cara que eu admiro muito pela trajetória no futebol, por como joga futebol, pelo que ele representa hoje pro time do Atlético e acho que tá na hora da gente falar dele, assim. Acho que o jogo contra o Flamengo deixou claro muita coisa positiva, principalmente no segundo tempo, né? Onde realmente o Atlético vai muito bem. A gente já falou do Kaiser, a gente já falou do Teranze, não podia deixar de falar do Abner, vamos falar do Nicão, porque cada vez mais eu vejo o Abner sendo influente no jogo do Atlético. E a gente sempre bate muito nessa tecla da influência, porque no final das contas é uma situação assim que deixa muito claro o seguinte, o Atlético tem alguns jogadores ali que ele naturalmente conta, que os jogadores naturalmente procuram em campo. E eu vejo muito essa liderança técnica sendo refletida no Nicão. Em algum momento esse cara foi o Teranze pra dividir essa obrigação com o Nicão, mas o Teranze cai de rendimento, acho que isso fica claro pra todo mundo e acaba sobrando mais pro Abner. O Abner hoje vem sendo, pra mim, o segundo jogador do time. Se a gente for pegar o confronto contra o Flamengo, até o Flamengo e o Santos, cara, foram nove passes decisivos em dois jogos. A gente tá falando de um lateral esquerdo, sabe? A gente não tá falando de um meia, a gente não tá falando de um cara que joga com liberdade somente pra atacar. A gente tá falando de um cara que tem obrigações defensivas. Aí o primeiro papo que eu quero puxar com vocês é o seguinte, velho, vale a pena mudar a posição do Abner? Vale a pena pensar em um outro posicionamento? Vale a pena botar ele numa situação onde ele crie mais e defenda menos? Porque eu acho que vale, velho. Eu acho que tá na hora da gente repensar. Jogadores podem mudar de posição dependendo da característica, obviamente. Mas hoje eu vejo um cara que é disparado o que mais consegue encontrar soluções, sabe? Se a gente pega os lances que o Abner criou, é só contra o Flamengo. Não precisa ir de maneira mais ampla, não. A gente vai ver um repertório muito grande. Um cruzamento por baixo no primeiro gol. Quem começa com o lance do primeiro gol ali é o Abner que cruza pro Nicão, o Nicão bate, Kaiser vai lá e faz o gol, sabe? Então, primeiro ponto. Cruzamento pelo alto, pelo gol no lado. Lançamento pro Kaiser tocar aquela bolinha por cima e não entra no gol do Diego Alves por detalhe. Então, é um jogador que tem muitas enxerramentas. É um jogador que consegue diversificar a maneira que ele cria as situações. Porque tem alguns jogadores que, por exemplo, por muito tempo o Arthur do Bragantino era um cara que trazia pra dentro e cruzava por cima. Se resumia isso, o jogo do Abner. E ele ficando cada vez mais imprevisível pra marcação, cara, quem ganha é um Atlético. É um jogador que eu tenho certeza que vai atuar num dos principais patamares, assim, do futebol europeu. Vai ser como o Lodge, assim como o Bruno, sabe? Não acho que vá pra um Nice, como o Bambu foi. Não acho que vá pra um Bordô. Ou, pelo menos, pode ser a porta de entrada, mas depois, certamente, vai alcançar pontos mais altos, sabe? É um jogador, assim, que eu fico pensando, putz, cara, imagina esse cara na mão de um grande treinador como, sei lá, um Guardiola da vida. O que é que o Guardiola é o ápice? Mas um Bielsa da vida, um Sarri da vida. Ia ser incrível, velho. Ia ser incrível, tá ligado? É a porta pra virar um dos melhores do mundo. E você vai falar, ah, Tiago, mas é exagero. O Abner nunca vai ser um dos melhores do mundo. Rapaziada, alguns estudos de sistemas desenvolvidos de scout fizeram o mapeamento de toda a América Latina, de todo mundo. E várias vezes o Abner tava com um dos jogadores com mais potencial entre todas as posições. Porque ele é muito bom em tudo, cara. O moleque é muito bom defendendo, o moleque é muito bom atacando. Isso significa que ele vai, porra, pegar a bola, driblar todo mundo e fazer o gol? Porque não. Isso significa que, dentro de um coletivo, ele se sobressai tecnicamente. Mas sempre o coletivo vai priorizar. O futebol é um jogo de onze, o futebol não é um jogo individual. A gente destaca as individualidades, mas no final das contas é um jogo que você precisa de interações, você precisa de associações. Por que o Teran jogou tão bem? E por que o Abner jogou tão bem no segundo tempo contra o Flamengo? Porque eles trocaram. E quando você tem muito talento próximo, essa troca acontece, eventualmente, de maneira mais suave, mais fluida. Sabe? Então, hoje, vou defender aqui minha bandeira. Vejo o Abner jogando mais à frente. Acho que o setor ofensivo do Atlético tem poucas soluções. O Atlético, principalmente, tem uma retenção de bola muito pequena. O Atlético precisa manter essa bola no campo ofensivo. Aí você vai me perguntar o seguinte. Pô, Thiago, mas o Abner já é um lateral ofensivo. Ele não poderia reter essa bola? Mas aí a gente entra na outra questão. Os compromissos defensivos. O Abner não pode ser um cara mais despreocupado. Se o Abner tomar uma bola nas costas, isso é bom. Então, imagina, Nicolas, o próprio Nico. O que aconteceu para o Atlético equilibrar o jogo contra o Flamengo? O Nico fez um papel de lateral esquerdo e o Abner se mandou. E naquele momento ele tinha menos preocupações defensivo. E deu muito certo. Sabe? Então, no final das contas, é um jogador assim que eu vejo como um dos melhores do futebol brasileiro, cara. Como um dos melhores do futebol brasileiro. Se tivesse no Flamengo, se tivesse no Corinthians, certamente já teria ido para a seleção. Não acho que o Arana seja melhor. Acho que o nível do time do Galo ajuda muito o Arana. O modelo do jogo do Galo ajuda muito o Arana. O Abner, nos mais diversos modelos de jogo, se adaptou e se adaptou muito bem. Sabe? E, cara, a gente tem um momento decisivo aí na temporada, né? O negócio que eu sempre me pergunto é, cara, decisão apertada, 0x0. Quem pode buscar uma solução? Hoje eu vejo mais Nicão, que é fundamental. Sabe? Nicão não tem a menor dúvida que é o dono do time. E o próprio Abner. Inclusive os dois, nessa diagonal que o Nicão busca o Abner entrando na área. Já saiu um gol assim na temporada. Sabe? Mas, por exemplo, final contra o Atlético Mineiro. Mariano, Guga, reveza muito o lateral direito do Galo, né? Vai sofrer. Vai sofrer. Não tem a menor dúvida. Os analistas dos outros times já devem ter anotado, já devem ter até passado para o treinador. O lado forte do time do Atlético, invariavelmente, vai ser esse lado esquerdo. Sabe? Já foi um lado esquerdo aí mais estabilizado ao longo da temporada, quando você tinha Christian, quando você tinha o Vitinho. Boa parte da potencializada que o Vitinho teve, da mudança de patamar que o Vitinho teve, partiu das interações que ele tinha com o Abner. Eram sempre dois jogadores que trocavam muito, né? Porque você tinha uma associação afetiva ali. Eram amigos, eram jovens. Então, muitos falavam do valor pago, né? 10 milhões por um lateral esquerdo. Mostra a capacidade de prospecção do Atlético. De sempre estar descobrindo talentos. E mostra como o interior de São Paulo também é um lugar para sempre ficar de olho. Sabe? Da mesma maneira que o Bruno veio, chega o Abner e tem o Jajá e tem outros aí. O Danielzinho, que é um cara que falavam maravilhas no Novo Horizontino. Sabe? Então, acho que já vai ser um teste para a final da Sul-Americana, quando a gente olhar o cenário e entender ali como o Abner vai se comportar contra o Edgerton, contra o Aderlan, no lado direito do Bragantino. E, de verdade, assim, agora falando um pouquinho de relação pessoal. Eu não conheço o Abner. Eu nunca troquei ideia com o Abner. Algumas mensagens, assim, mas ideia eu nunca troquei. Mas, cara, foi um moleque que chegou no Atlético, teve uma perda pessoal muito significativa, que foi o irmão dele. E logo depois começa a dar uma resposta, sabe? Então, o Abner representa tudo que eu acredito no futebol. Talento, criatividade, busca por soluções. E na vida pessoal também. Ver o cara dar a volta por cima, ver o cara se estabelecer, ver o cara até ultrapassar expectativas, que eu acho que acaba sendo o caso, né? Então, no final das contas, que prazer acompanhar o Abner Vinícius. Que privilégio acompanhar o Abner Vinícius. Falei Marcos Vinícius porque apareceu a notificação aqui de um grupo de Atlético doidão que tinha o Marcos. Fiquei com o Marcos na cabeça. Mas, estamos juntos. É nóis. Valeu, rapaziada.